Jorginho ajeita-se, será a Saldanha a bater, defenda, recarguei o golo. É golo do Fama-Licão, marca o camisola, 22, a Abdullah Ibrahim a aproveitar a defesa incompleta de Miguel Carvalho. Estava no sítio certo o Luís Francisco para empurrar esta bola para o fundo. Aqui uma preocupação do Farense para fechar o corredor central, mas o espaço que não vale. E a tensa esta oportunidade para Rai Pinto na cara com Miguel Carvalho e faz o golo. Fica muito mal na fotografia, o guarda-retes do Farense não consegue trovar este remate de Rai Pinto a ganhar a frente ao adversário direto e depois na cara de Miguel leva a melhor Rai e atira para o segundo do Fama-Licão, Luís. E parece-me ser Amarildo quem vai assumir este pontapé livre. Já partiu para a bola, Amarildo a atirar com toda a tranquilidade para o fundo da baliza. Amplia a vantagem a equipa do Fama-Licão, agora sim bem mais confortável neste marcador. O Farense tinha sido até agora a diferença de dois golos e a equipa do Fama-Licão consegue ampliar essa mesma vantagem quando eu falava desta diferença. Agora sim, já com contornos de goleada, Lucas Henrique já havia tentado e agora a conseguir mesmo. Tudo começa naquele lançamento de linha lateral. O jogo é bem aberto para Lucas Henrique que estava em posição irregular e depois com toda a frieza do mundo. regular, com toda a frieza do mundo, Lucas Henrique consegue atirar para o fundo da baliza na cara de Miguel Carvalho. Com todas estas movimentações, com o Ruben Costa a entrar para o lado direito, com o Miguel Gonçalves a recuar para a central, a defesa do Farense ainda não acertou o passo. E aqui está a defeição. Aqui Miguel Gonçalves a controlar, ele que também temos que fazer justiça, tem sido um dos bons bons de serviço. E atenção, é o quinto. Mão cheia de golos para o Fama-Licão. É aos 82 minutos que aparece um bis na partida. Raí Pinto marca o segundo na conta pessoal nesta partida. Na ponta pessoal, é a vitória.